Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe essa receitinha potente para limpeza de sofás, tapetes e colchão. Nós vamos precisar de 500 ml de água, 50 ml de água oxigenada volume 30 ou 40, eu estou utilizando a de 30. 50 ml de detergente de coco, pode ser qualquer marca, tá? Mas tem que ser de coco. Agora nós vamos adicionar 40 ml de álcool 46. E por último, para dar uma potencializada na nossa misturinha, vou adicionar bicarbonato de sódio. Eu coloquei uma colher de sopa. Gente, agora é só misturar tudo muito bem. Pessoal, fiquem até o final do vídeo que vocês vão ficar impressionados com o poder de limpeza dessa misturinha. E se você quer continuar recebendo esse tipo de vídeo, é só comentar a palavra eu quero, que eu vou sempre trazer ideias ótimas para o nosso dia a dia, tá legal? Bom, aqui eu deixei descansando uns 5 minutos para sair a oxidação da álcool oxigenada. E agora é só pegar um borrifador e colocar a nossa misturinha. Vou fechar o borrifador. E agora já está prontinho para uso. E para mostrar para vocês o resultado, eu vou limpar o meu sofá. Reparem que ele está com muitas manchas. Tem até uma mancha de batom que a minha filha sujou. E vocês sabem, né? Que casa que tem criança, é quase impossível o sofá não sujar, né? E para limpar, é só borrifar bem com o nosso produtinho e logo em seguida passar uma escova para a sujeira se desprender do sofá. Pessoal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Além de sofá, essa mistura é ótima para colchão e estofado de carro, tá legal? Depois de esfregar bem, é só pegar um pano limpo e passar no sofá para retirar toda a sujeira. Se você já está gostando da dica, já deixa o seu like. Isso é muito importante para nós. E olha isso, gente, o quanto de sujeira que saiu do meu sofá. Meu Deus! A gente nem percebe que estava tão sujo, só quando limpa mesmo. Vou deixar o antes e depois para vocês verem melhor o resultado. Incrível, não é verdade? Agora eu vou fazer o teste no colchão do meu filho e vejam como ele está cheio de manchas. No vídeo não dá para ver direito, mas ele está muito manchado. Vou fazer o mesmo processo. Vou rifar bem, passar a escova e por fim o pano. O colchão é muito importante estar limpando regularmente, gente. Porque junta muito ácaro, que faz muito mal à nossa saúde. Principalmente quem tem problema respiratório. E olha o quanto de sujeira está saindo, gente do céu! Viram como essa misturinha é potente? Você pode usar ela também em tapetes, como eu já falei, em bancos do carro. Gente, eu gostaria que você deixe a sua opinião sobre essa dica de hoje. E marque seus amigos para conhecê-la. Eu vou continuar limpando o colchão aqui. E olha como ele está ficando limpinho, esse colchão, gente. Estão vendo a diferença? Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijão para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!